E aí galera, aqui quem fala é o Will, líder do clã TNR, passando aqui mais uma vez só para falar para vocês que está tendo vídeo novo no canal do Nubinho E esse vídeo dessa vez, vocês vão gostar para caramba, é um vídeo da galera do clã TNR, a gente zoando, entramos em uma sala, todo mundo de RPG, de Saiga, Kunai, HR, Dart e a porra toda vacalhada Um vídeo muito zoeiro, legal, vocês vão curtir para caramba, esperem que gostem mesmo de verdade E no mais é isso aí mesmo galera, peço para vocês que vocês se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito E também curtam o vídeo, curtam o vídeo se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, não se esqueçam disso, compartilhem com seus amigos E no mais é isso aí mesmo galera, obrigado a todos vocês e valeu Que viagem é essa velho Seafoot Bill Seafoot Bill Caralho, borracha mano Seafoot Bill Esse é o tal do mula Se fudeu Que viagem é essa Alô, what up Alô, what up Alô, what up Alô, what up